Olá pessoal, estamos aqui direto de The Mexico 2017, o Daniel Galvão da CRP Manga, e o evento está incrível para mim e para você também. Está incrível, está muito legal, a gente está vendo muita coisa nova, muita automação das coisas, são coisas bacanas, e um tema que vem hoje um pouco no Brasil, esportes, jogos eletrônicos. Você assistiu a palestra aqui? A gente assistiu agora uma palestra sobre esportes, falando como esse universo é grande, como os clubes estão começando a olhar para isso, justamente para atrair a audiência que hoje não gosta de futebol, não gosta de esportes específicos, mas é fã de LOL, de outro FIFA e outros jogos eletrônicos, e os clubes têm as suas equipes, e o tamanho do mercado. Em relação a negócios aqui, a feira e tal, tem quatro pavilhões aqui de feira, o que você achou? Você põe alguns danos de boa, bacana, convidado? Hoje é o segundo dia, e eu ainda não visitei a feira inteira. Impossível, Vitor. É verdade impossível, eu visitei três dos quatro pavilhões, e cada vez que eu visitei um pavilhão novo, o mesmo pavilhão, desculpa coisas novas nesse mesmo pavilhão. É muito legal ter muita coisa acontecendo, e para a gente tem sido legal, uma, encontrando parceiros, e dois, encontrando potenciais clientes, isso é muito legal. Acho que é tanto para buscar novidade, quanto para oferecer serviço, tem sido legal a feira. Muito bom, valeu então. Valeu. Legal, cara. Então, no ano que vem, que venha mais brasileiros, a gente tem um lounge Brasil aqui, a gente fica super bem posicionado, com um pavilhão legal, um pavilhão para fazer negócio, e estamos aqui fantástico mesmo. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu.